Três dias depois que eu tive a Sofia, eu fiquei sabendo que ela precisava do leite. Só que eu estava num estado bem crítico, porque eu tive anemia profunda, eu não conseguia amamentar ela até o momento, então eles me avisaram que eu ia depender do banco de leite humano. A doação de leite materno é muito importante para os bebês internados nas UTI. São bebês que nascem muito pequenininhos, com 800 gramas, 1 quilo, com prematuros de 27, 28 semanas, que ainda não tem condições de mamar diretamente no peito da sua mãe. É muito importante porque cada gotinha de leite materno importa, porque um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho e transformar as vidas desses pequenos bebês. É ótimo saber que muitas mães puderam ajudar a minha filha a estar hoje nesse momento, né? Muito obrigada. Gratidão. Porque o que vocês fizeram pela minha filha vai ficar marcado o resto da vida. Eu tenho ela hoje por conta de vocês. Os bebês prematuros, eles só devem receber leite humano. E a gente depende da doação das mães, de todo esse amor, de todo esse esforço que elas fazem com tanto carinho para a gente. E nós, Banto de Leite, só temos gratidão às mães. Muito obrigada. 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 Obrigada.